é lógico e eu não sempre sempre ele banir o meu que eu também que eu não tenho tá bom também não tem vamos com essa compra aqui doida é doida doida é doida é doida e aí o que que dá e vamos ver que que vai dar o que é ele cara o tg não tem como aqui e o triângulo não falhar é vai falhar tudo né marcar o radamante que é o único que pode tentar matar bastante ali e vamos ver se a estratégia dele foi boa ó e não vai tirar nada e aí não tá lá essas coisas também não não tá lá essas coisas também não quero jogar o triângulo quero jogar o triângulo triângulo quero jogar no qualquer um quatro vou gastar um vou dar dois turnos para o milho vai jogar quatro é isso aí e aí você tá gostando do vídeo então aproveita que essa é a hora de você se inscrever e curtir o vídeo se você não fez isso ainda valeu a dois turnos para o milho para bater comigo ruim que o cara sai do triângulo aí é bosta o que eu acho que eu acho que é muito chato grande mestre chato o chão queria e tá bom vou bater não vou só bater aqui mesmo eu preciso de um triângulo vamos ver se o triângulo vai pegar né oi agora vamos bater ó dois um tem dois né vai ser um só tá bom e agora se eu conseguir chegar no araia com sangue ainda aí ele chora eu chegar no araia com ele no no triângulo ainda até para a noção da água bath eial ele vai morrer a dois turnos para o Milo tomara que eu consiga usar agora dois e deu mas agora vai ser o Guaraia e morreu é legal porque morreu que ele tomou mais um daninho caraca podia eu acho que já foi os cinco né porque ele joga cinco vezes podia jogar de novo ele lá dentro do triângulo eu não vou bater vou jogar o triângulo Ah vou dar um foi muito bom né bater assim deixa assim vai ou eu tô usando o equilíbrio dos mortos nele mesmo então e mole é causar esqueci na verdade trocar o Cosmo dele ele chorou 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 vai chorou chorou eita Opa Eita caraca que isso filho Eita malha bata batendo muito tá tá batendo muito hein a carreira vai tentar vai puxar de novo dois turnos para o ar para o Milo e tapa sem mão ou vou tentar aprender o e ou mata ou se eu matar ele aí acaba para mim demorou e morreu e até um GG aqui porque ele já era Toma o pau o flap ou o sai do triângulo que morri não tomei eu acho que eu também e agora 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 cobra vai tomar e tá com quantos coisa pode ser que vá agora pode ser que vai foi e a caraca sofreu hein